E bateu aí o desespero na Globo News, olha só. Primeiramente, eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil. Vamos seguir aqui na luta pela democracia e pela verdade. A Globo News está em pânico, vou mostrar aqui já algumas atitudes que estão tomando que mostram o pânico da emissora, porque a audiência da emissora está no tracinho. É, em junho, agora mês passado, a Globo News teve a pior audiência da sua história. Tem uma coisa, eu já fiz vários vídeos aqui mostrando sobre como a audiência da Jovem Pan estava em tracinho, ainda está em tracinho, audiência de 0.00 muitas vezes. Às vezes fica 0.01, 0.04 é o máximo que eles chegam. 0.04 é muito, muito ruim. Pois bem, a Globo News conseguia uma audiência de até 0.14. O que, você vai entrar caramba, Tiago, não é nem 0.2, é 0.14. Quer dizer, é, mas agora a audiência caiu em junho, caiu muito e ficou na média em 0.08. Eu vou te falar aqui, segundo o portal Metrópolis, que mostrou aí a audiência da Globo, um ponto do Ibope equivale a 268 mil domicílios com TV, sintonizando essa TV. Ou seja, se uma televisão está ali com um ponto, quer dizer que tem 268 mil pessoas assistindo. 0.08. São 21 mil pessoas, 21.447 pessoas exatamente aí assistindo a Globo. Então, oficialmente, a audiência do Plantão Brasil é maior que a do Globo News. Porque, ó, quase todos os vídeos do Plantão Brasil tem mais de 21 mil visualizações. Pode até falar, mas Tiago, são visualizações simultâneas. Pode ter gente que assiste só uma parte, entre outras pessoas assistem outra parte. Sim, mas pelo que eu entendo aí de audiência, com, ó, mais de 15 anos de experiência com sites, com YouTube e outras coisas, eu vou te falar, se você tem 21 mil pessoas simultâneas, dificilmente a sua audiência vai passar muito de 100 mil no total. Dificilmente. Aí, o que acontece? A Globo News fica com essa audiência e essa audiência diária, quer dizer, 21 mil pessoas sintonizaram diários. É ruim. É muito, muito ruim. A conta não fecha. Como é que você vai pagar salário de tantos jornalistas que ganham bem com só 21 mil pessoas te assistindo por dia? Não é nada. Olha, se eu ganhasse na proporção que ganha aí a Globo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o Plantão Brasil ia ter um estúdio de ouro com os melhores jornalistas do país. Mas não ganho, né? Os bancos não pagam pra mim o tanto que pagam pra Globo porque eu não fico aqui fazendo o trabalho de gabinete do ódio do Campus Neto, como faz a Globo. Então você vê, quando eu falo aqui que, olha, essas emissoras, esses jornalões, todas as emissoras aí de rádio, TV, jornalões que fazem parte aí do gabinete do ódio do Campus Neto, que passaram o mês inteiro mentindo que o dólar estava subindo por culpa do Lula, etc. Que quando teve reforma da Previdência, reforma trabalhista, defenderam com unhas e dentes, esse pessoal que tá sempre do lado errado, que apoiou o golpe de Estado, que apoiou a prisão do Lula, que apoiou o Bolsonaro em 2018, que quase foi engolido pelo bolsonarismo depois. Quando eu falo, olha, eles recebem patrocínio dos bancos num valor muito acima do valor de mercado, que é exatamente pra eles darem a versão que o banco quer. Agora você entende, você vê o tamanho da audiência e vê quanto eles ganham, olha, quantos jornalistas tem lá, o estúdio e tudo mais, vários estúdios lá e tudo mais. E aí você vê aqui os canais de esquerda do YouTube, que são independentes, você vê a diferença da estrutura. E você vê, que coisa, pra ter uma audiência maior. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a Globo passou aí, não só a Globo, toda a imprensa, passou aí o mês de junho inteiro mentindo contra o governo Lula. Mentindo, mentindo descaradamente. Eu mostrei aqui, comenta aí você plantonista, pra que quem tá assistindo o Plantão Brasil pelas primeiras vezes, ou quem não assiste todos os vídeos, fique sabendo e vá nos comentários e veja. Quantas vezes eu não falei aqui, foram muitas ou não foram, eu não mostrei aqui mentiras da imprensa, inclusive da Globo News, contra o governo Lula, principalmente fazendo o trabalho de gabinete do ódio do Campos Neto. O que que eles fazem? O Campos Neto e o Tarciso se reuniram com a cúpula da Globo e aí decidiram, vão começar a atacar o Lula, atacar quem defende o Lula, eu fui o principal atacado, e vão começar aí a tentar projetar Tarciso 2026. Pois bem, o que acontece é o seguinte, nos últimos anos, eu vou fazer aqui uma análise que, pelo visto, os diretores do Globo News não fizeram. Nos últimos anos, a Globo News tinha uma audiência 100% antipetista. Então, em 2015, 16, 17, 18, quem assistia esse canal era antipetista. E a audiência era até grande, tem muito antipetista, eles plantaram ali o ódio, regaram com muitas mentiras contra o PT, principalmente na época da Lava Jato, e isso culminou aí na eleição do Bolsonaro, que foi amplamente apoiada pela Globo, amplamente apoiada. Eu nunca vou esquecer uma história que foi o dia da prisão, do sequestro do Lula, lá pelo Sérgio Moro, dia 7 de abril de 2018. Naquele dia estava no carro o Lula e estava o Marco Aurélio de Carvalho do Prerrogativas e estava também um outro advogado do Lula. E aí saiu no Globo News uma notícia da Andréa Sadi dizendo que o Lula ia resistir à prisão. E aquela notícia estava ali colocando todo mundo em polvorosa. Por quê? Porque a Polícia Federal podia entrar ali onde estava o Lula e ia ser um banho de sangue. Tinha mais de 10 mil pessoas em torno ali do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde estava o Lula. E aí o Marco Aurélio de Carvalho falou, olha, eu estou no carro... Ligou para a jornalista da Globo News e falou, eu estou no carro com o Lula. Isso é mentira. Desminta isso agora. Vai ter um banho de sangue aqui se a polícia acreditar nisso e quiser invadir. Sabe o que ela fez? Não. Não vou desmentir. Depois, as jornalistas do Globo, quando teve... Depois não, um pouquinho antes. Quando teve o golpe de Estado, as jornalistas da Globo News tiraram fotos juntinhas, rindo no dia do impeachment e se autodenominaram as minas do impeachment. Porque elas foram... se autodenominaram, ó, a gente que derrubou a Dilma, hein? Felizes assim, ó, derrubamos. Conseguiram dar o golpe de Estado, ó. Patrocinadores ficaram felizes, né? Depois, tivemos lá a reforma da Previdência, a reforma tributária, eles foram 100% a favor. E os bolsominions que assistiam estavam... Quando o Bolsonaro começou a tomar aí projeção, o que aconteceu? O Bolsonaro tem um discurso anti-imprensa. Começa a falar globolista, globolista, globolista. E aí o que aconteceu? A audiência foi caindo. Porque os bolsonaristas não queriam mais se informar pela Globo News e pela Rede Globo e por esses veículos. Queriam se informar pelo Terça Livre e pelos canais bolsonaristas. E ali o Bolsonaro tinha controle da narrativa. Por quê? Porque ele mandava ali disseminar fake news e os bolsonaristas disseminavam fake news em bloco ali. E aí foi caindo a audiência. Em determinado momento, o Bolsonaro brigou com o mercado financeiro. E aí essas emissoras passaram a fazer alguma, não muito, mas alguma oposição ao governo Bolsonaro em alguns temas. No tema da economia, ninguém criticava o Paulo Guedes. Paulo Guedes até hoje é o rei ali na Globo News. Pois bem, mas em outras coisas sim. E aí passaram até a fazer oposição ao Bolsonaro e passaram a ter um público mais anti-bolsonarista. Hoje o público que assiste a Globo News é quase todo anti-bolsonarista. Dificilmente um bolsominion chega lá de manhã e fala, pô, vou assistir a Daniela Lima, hein? Ou chega lá de tarde e fala, vou assistir a Andréa Sadi. Não. Eles vão assistir lá os canais da Revista Oeste, o Augusto Nunes, a Jovem Pan e tudo mais. Ok. O que acontece é o seguinte. Aí, quando a sua audiência é toda anti-bolsonarista, tem que lembrar que a sua audiência é uma audiência mais inteligente. Eles não engolem qualquer coisa. Você não dá cocô e fala que é chocolate e eles comem igual os bolsonaristas. Os bolsonaristas dão cocô. Se o Bolsonaro falar para os bolsominions, olha, isso é chocolate e dão cocô, eles comem e falam, dá mais que tá bom. É assim que é o bolsominion. Já na Globo News não adianta fazer isso com a audiência de esquerda, de centro-esquerda. E muitos que são realmente petistas que também assistem. Não adianta. É o que acontece. Chega o governo Lula e começam as mentiras na área econômica. Só que no mês de junho a coisa piorou. Aí piorou de vez, principalmente depois dessas reuniões com o Tarcísio. E aí começaram a mentir feio sobre o dólar e sobre o que tava acontecendo. Então o público fez o quê? Muda de canal. Não assisto mais essa porcaria. E começa a parar de assistir. E tem uma coisa sobre a audiência em qualquer meio. Pode ser na internet, pode ser no Twitter, no Instagram, no Facebook, num site ou aqui no YouTube. Quando a pessoa tem o hábito de consumir algum conteúdo, ela consome todo dia. Quando ela vai perdendo esse hábito, ou seja, ah, não vou mais ver isso aqui não, um dia. Ah, no dia seguinte, ah, não vou mais ver. Perdeu o hábito, já era. Esse espectador não volta mais. E o que aconteceu? Muitos já não assistem mais. Eu falo, pô, vou ficar vendo. Eles mentirem sobre Campos Neto, mentirem falando que o dólar se viu por culpa do Lula, mentindo por causa não sei o quê. E eles ainda tentavam fazer o malabarismo falando, não, o Campos Neto tem os seus defeitos, mas... E aí colocava a culpa no Lula. Não dá, né? Aí não dá. Pra piorar, ainda tinha uns fascistinhas ali como o Demetrio Magnolia. Ainda tem, né? Como o Demetrio Magnolia. E aí você deve pensar, caramba, o que eles vão fazer aí pra melhorar? Vão parar de mentir sobre o Lula na área econômica? E vão começar aí a se redimir ou vão infascistar de vez? Pois bem. Lembre-se, teve a reunião do Tarcísio com os banqueiros. Na semana que teve aquela reunião, teve um colunista da Folha que escreveu o seguinte. Precisamos do bolsonarismo moderado. Ele fez uma coluna na Folha com esse tema. Esse jornalista é o Joel Pinheiro. Isso aqui, ó. Precisamos do bolsonarismo moderado. Eu cheguei a citar isso aqui no Plantão Brasil. Eu falei, não existe o bolsonarismo moderado porque eles todos querem dar golpe de Estado. Eles todos são bandidos. Não existe isso. Joel Pinheiro é um bolsominho. É um bolsominho que nem os bolsonaristas gostam dele porque ele é enrustido demais pra ser bolsominho. Ele finge que não é, mas todo mundo sabe que é. Aí vem, pô, vamos começar a falar a verdade ou vamos tentar mudar o nosso público de novo? Eles escolheram a segunda opção porque é a opção que os bancos querem, né? Que os patrocinadores querem. E a opção que é pra tentar viabilizar o Tarcísio. Então, eles contrataram o Joel Pinheiro que foi anunciado aí como novo colunista aí, novo comentarista da Globo News. Agora, o Demetrio Magnolia não é o único ali a falar abobrinha. Lembremos, a Globo também perdeu muita audiência quando começou a defender o genocídio na Palestina e teve uma pesquisa mundial que mostrou que a imprensa brasileira é a que mais defende o genocídio na Palestina. De todas, do mundo inteiro. Ou seja, a imprensa brasileira é a mais tóxica do mundo. Do mundo. Olha, mais do que a de Israel. Tem que se esforçar pra ser pior do que a imprensa até de Israel nesse caso. Pois bem, o Joel Pinheiro é um cara que já defendeu venda de órgãos. O tweet dele aqui, ó. A ideia básica de um mercado de órgãos não vitais é que, podendo vender, a oferta de órgãos seria muito maior e isso reduziria drasticamente a fila dos transplantes, evitando muitas mortes. Além disso, a pessoa que vendeu órgãos sai com um bom dinheiro em mãos. Quer dizer, vamos legalizar o tráfico de órgãos. Aí, as pessoas mais pobres, além de já serem pobres, ainda vão ser pobres e ainda caindo aos pedaços. Porque não vai ter um rim, não vai ter um olho, não vai ter não sei o que. Porque vai ficar vendendo os órgãos aí pros ricos. Aí rico, além de ter todos os benefícios que tem, ainda vai poder comprar órgãos. Essa é a ideia do cara. Se isso aí não é nazismo, não sei o que é. Pois bem, aí estreia aí o Joel Pinheiro na Globo News. A estreia dele já foi um desastre. Desastre de audiência, desastre de tudo. Agora, os poucos que sobraram, essas 21 mil pessoas que ainda assistem, vão pular. E o pior, ele ainda tá no programa que era o mais progressista, que era o da Andréa Sadi, que é o Estúdio I. Ou seja, agora que vai ficar inviável de assistir essa porcaria. Eu vou te mostrar um trecho do que ele falou na estreia dele, pra você ver o que virou a Rede Globo, que é o discurso para eleger Tarcísio. Esse é o discurso dele, é o discurso para eleger o Tarcísio. Ele tá falando da França, mas isso serve para o que vai acontecer em 2026 no Brasil. Ou até lá, vamos lá. A engenharia, a organização das eleições francesas. Se fosse uma eleição em um turno apenas, uma eleição distrital de um turno, o resultado teria sido completamente diferente. Mas como é de dois turnos, a eleição com o segundo turno, ela convida a uma certa corrida pro centro. É o que a gente viu no Brasil também. O Valdo lembrou agora, na eleição presidencial, inclusive, o Lula, pra vencer, fez um aceno ao centro, que tinha aqueles seus 5% ali de eleitores, mas que acabaram sendo decisivos. Então, a eleição de dois turnos em primeiro lugar. E, segundo, a capacidade dessas duas forças, o centro do Macron e a esquerda, de fazerem compromissos e de chegarem a acordos. Então, nos lugares onde o candidato de esquerda tinha mais chances, o centrista abria a mão. Nos lugares onde o de centro tinha mais chances... Quer dizer... Ó, a culpa da extrema-direita perder é que a eleição tem dois turnos, hein? A culpa é essa, hein? É cada uma... Pois bem, se eu tivesse quatro rodas, eu era um carro. Ó, que coisa, não tem, eu sou um humano, ó, que coisa, né? Agora, prepara que vai descer a ladeira, hein? Para mim, para um grupo ser de extrema, e tem extrema-direita, também pode ter extrema-esquerda, ele precisa ou estar atentando contra o funcionamento da democracia, que isso tem que ser sagrado numa democracia, sabe? Olha, veja o caso da Inglaterra, por exemplo. Ficou 14 anos um partido no poder, mas ele manteve as regras da democracia, e, portanto, foi impossível tirá-lo. Se ele tivesse acabado com as regras, era impossível tirá-lo do poder. Então, isso é sagrado. Então, o movimento extremista é aquele que tenta solapar a democracia de algum jeito, vimos isso nos Estados Unidos, vimos isso no Brasil também, ou então é alguém que, nas suas propostas, traz, assim, a violação direta da dignidade humana, dos direitos humanos de algum grupo, de alguma minoria, tá? Me parece que o Reunião Nacional tem uma origem, com certeza, de extrema-direita. Uma origem, inclusive, que foi o pior movimento da história, o nazismo e o colaboracionismo francês. Mas, hoje em dia, me parece que ele deixou de lado os piores elementos dele, pelo menos nos membros mais importantes. O Marcelo lembrou que pode ter aí, meu, candidatos que ainda fazem referência ao nazismo. Enfim, essas franjas extremistas tão vivas... Ou não pode chamar de extrema-direita a extrema-direita da França, porque, pô, os seus membros mais importantes não são nazistas. Ah, tá cheio de nazista lá. Mas, pô, o membro mais importante diz que não é. Apesar da Le Pen, que é a membro mais importante, o pai dela é nazista. Ela mudou o discurso porque ela percebeu que com aquele discurso ela não conseguia ganhar a eleição. Mas, pô, não pode chamar de extrema-direita, porque, na proposta, ela não diz, olha, somos nazistas no plano de governo. Então, não pode mais chamar. Aí vai piorando. Esse é o que... Globo News, hein? Não precisa tomar conta delas, mas que nas suas propostas principais, ele abandonou esse extremismo. Ele é uma força política lutando com certas bandeiras dentro da sociedade. Podemos questionar, por exemplo, a limitação de que, olha, cidadãos binacionais não vão poder ter certos cargos. Podemos questionar. Mas o Brasil tem uma regra, assim como foi bem lembrado, o presidente da república tem que ser nascido em solo brasileiro. Isso é uma violação direta. A proposta da extrema-direita da França é que qualquer cidadão que tenha dupla nacionalidade, pra quem não sabe, na França tem muitos negros que são filhos de africanos que saíram da África e foram pra França. Tem muitos argelinos, muitos aí de cultura árabe, que tem dupla nacionalidade. E a proposta desse partido é que eles percam a nacionalidade francesa, sejam expulsos do país. Só que eles não podem escrever isso na proposta de governo. Então a proposta oficial é o seguinte, que eles não possam ocupar cargos públicos. Então imagina que tem uma pessoa que nasceu na França, mas o pai e a mãe são africanos. Mbappé, por exemplo. O jogador Mbappé. Mbappé não poderia ter um cargo público. Por quê? Porque ele não é francês verdadeiro. Mas pra ele, não. Isso aí não é extremismo, não. Pô, não é extremismo. Pô, o que que é? Ah, nossa senhora. Isso aí é de boa. Aí ele compara com... Ah, mas no Brasil o presidente tem que ser brasileiro. Esse é o nível de argumentação da Globo, da Rede Globo. Aí depois eles entendem. Aí eles acham que pra aumentar a audiência deles tem que acabar com o Tiago, acabar com os outros canais, fazer matéria na capa do Globo pra xingar a gente de fake news, inventar coisa. Só que não é isso. O problema é que vocês acham que o espectador é burro. Viu, Globo? O espectador não é burro. Não é... Bom, se alguém tá assistindo isso e acreditando nele, aí realmente fica difícil. Se eu falo, não é. Isso é uma regra da política. Podemos ver bons motivos ou maus motivos. Podemos ser contra. Podemos nos opor a ela, até no campo dos valores. Mas nem por isso ela tá, assim, tirando o mais básico da dignidade humana e atacando minorias por fazer isso, né? Qual que é o grande risco? Por que eu acho que é importante a discussão sobre o nome? Na extrema-direita ou não? Porque esse é um nome que passou a ser quase que um atalho pra você dizer aquilo é do mal, tá? Aquilo ali é ruim. Não aceite aquilo. Vamos combater aquilo de todos os jeitos. E ao ter essa postura um pouco mais alarmista, às vezes a gente se nega ou fica incapaz de analisar com um pouco mais de serenidade o que tá acontecendo, as propostas... Esse é o discurso que vão usar para legitimizar o terciso de freitas, tá bom? Então esse comentarista aí foi colocado com certeza amando dos patrocinadores pra ficar ali junto com alguns outros e serão, vai ter mais contratação lá, muito provavelmente, e começarão aí a falar pro público Não, isso na extrema-direita. O quê? Mas olha, ele não fala que ele vai implantar o nazismo. Não está no plano de governo dele acabar com a democracia. Todo mundo sabe que eles vão fazer isso quando assumirem o poder. Mas não está no plano de governo. Então, pô, peraí, não tem como chamar. É como o Bolsonaro, então, na extrema-direita. Ah não, mas ele tentou dar golpe, Tiago. Pô, mas não estava no plano de governo do Bolsonaro tentar dar golpe se perdesse a eleição, tá? Assim como não está no plano do Tarciso pra 2026, se ele for eleito em 2026, aí ele vai ficar 4 anos e depois vai tentar dar golpe. Tá no plano? Não tá. Então não é extrema-direita. Já que não tem campo de concentração no plano de governo dele, então não pode chamá-la assim porque parece que é mal. Olha essa coisa, parece que é mal. E não é, gente. Não é bonzinho. Globo. Aí depois entendem. A audiência agora, ó, vai ladeira abaixo. Felizmente, hoje temos aqui o Plantão Brasil, temos outros canais aqui progressistas. Mesmo pra quem não gosta do Lula e tal, tem outros canais. não precisa mais assistir esse lixo. Eles acham que ainda estão nos anos 90, que a população engolia qualquer coisa e não tinha onde mais se informar. Hoje, felizmente, tem. Eu peço aí novamente a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta e veja, o movimento aí de golpismo contra o Lula tá a todo. Hoje mesmo, a Folha disseminou fake news de que o Lula ia taxar aí estudantes de universidades públicas. É cobrar mensalidade. O governo desmentiu. A Folha manteve a notícia na capa. Manteve a fake news na capa. Depois de ser desmentido. Esse é o nível da nossa imprensa, tá bom? Peço sua inscrição no canal. Seguiremos aqui. Falou.